O malandro, na dureza, senta à mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Maurício Ayer, sou professor de literatura na Universidade de São Paulo e cachaceiro dedicado. Eu estou aqui para convidar a todas e todos para o curso que eu vou oferecer sobre a cachaça na canção brasileira. Com a marmada pinga é que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu talho, eu pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só para carregar é que eu dou trabalho. Curso este que é parte de uma série que eu organizo desde 2017 chamada Literatura Brasileira e Cachaça. Nessa série a gente vem visitando grandes autores e autoras da literatura brasileira, romancistas, poetas, dramaturgos e também compositores e poetas da canção brasileira. Este é um curso 100% online que vai ser desenvolvido ao longo de cinco encontros, em duas semanas, no início de agosto. As inscrições já estão abertas, você pode se inscrever clicando no link que vai estar aqui em cima, embaixo, em algum lugar próximo desse vídeo. A abordagem desse curso vai ser peculiar. A gente vai procurar mostrar uma diversidade de gêneros musicais em que a cachaça aparece, mas o objetivo vai ser sobretudo de procurar identificar e mostrar para vocês algumas cenas típicas da cachaça que acontecem em situações muito diversas do ponto de vista cultural, do ponto de vista da canção. Então, para citar um exemplo, a cachaça como combustível da folia, ela aparece de uma maneira muito similar, tanto numa marchinha de carnaval, como numa moda sertaneja, ou num forró para tocar no São João. E por aí vai, entre tantos grandes compositores da música brasileira, como o saudoso Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, nós vamos ter um compositor como guia nesse labirinto cultural que vai ser ninguém menos que o Chico Buarque. O Chico Buarque é um compositor que tem a cachaça muito presente nas suas obras. Ele disse que é injusto chamá-lo de cachaceiro. Olha ele aí. O que o álcool não faz com uma pessoa? Isso é injustiça. Por que eu já nem bebo mais? Mas a música dele não nega. É música de cachaceiro, sim. Uca, açúcar, com boca de gelo, limão, e vamos botar água no feijão. Nas canções do Chico Buarque aparecem muitos desses lugares comuns da cachaça, dessas cenas típicas da cachaça, que nos permitem tê-lo então como uma espécie de guia, uma espécie de fio condutor, a partir do qual a gente vai poder visitar experiências e composições e universos culturais muito diferentes que compõem esse mosaico que é a canção brasileira. Traz a cachaça, mané, quero ver, quero ver, pai a voar, quero ver, quero ver, pai a voar. A Cachaça na Canção Brasileira, comigo, Maurício Ayer, para a gente degustar muita música e cachaça da melhor. Inscreva-se, se você achar que algum dos seus amigos, parentes, conhecidos, podem gostar dessa oportunidade, por favor, divulgue. Está aberto a todos, não perca a oportunidade e vai ser um prazer estar com vocês. Até já. E a gente vai levando o teimoso de pirraça E a gente vai tomando e também sem a cachaça Ninguém segura esse rojão Até já. Tchau. Tchau.